Eu só peço adeus, um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Trepa no pau sua puta, trepa trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta, trepa trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta, trepa no pau sua puta Tirei do meu carro, tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar Eu só peço adeus, um pouco de malandragem Pois sou criança, e não conheço a verdade Se concentra com força no pau Vá não vir essa fada que eu tô te botando Se concentra com força no pau Vá não vir essa fada que eu tô te botando Vá não vir essa fada que eu tô te botando Eu só peço adeus, um pouco de malandragem Vá não vir essa fada que eu tô te botando Vá não vir essa fada que eu tô te botando Com a rosa sacada, colar na cidade Controlada é a cor, de batatiba jim, corte Tua, de batatiba jim, corte Tua, de batatiba jim, corte Tua, de batatiba jim, corte